Ok, estamos on, estamos on YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão de Sistemas Dinâmicos, Celebrando a Mulher na Matemática 2022. É um prazer e uma honra ter nossas colegas aqui apresentando seus trabalhos. Vou passar a palavra para a Patrícia, que é a nossa anfitriã da sessão. Patrícia, por favor. Luciana, obrigada. Para mim, igualmente, é um prazer estar aqui, esse movimento aí, Celebrando as Mulheres na Matemática. E, antes de mais nada, queria agradecer as nossas convidadas por terem aceitado o convite para falar na sessão. A Adriana Sanches, a Anja Hendek, a Cristina e a Ellen. Bom, então, sejam bem-vindas e obrigada por estarem compartilhando conosco aqui o trabalho de vocês aí. E essa força desse movimento aí. Eu queria também parabenizar as organizadoras principais do evento, que eu sei que tiveram muito trabalho aí. Obrigada também. E acho que podemos começar, né, Lu? Então, a nossa primeira palestrante vai ser a professora Adriana Sanches. Seja bem-vinda, Adriana. A Adriana é costarriquenha e é professora do SIMPA e da Universidade de Costa Rica, da Faculdade de Matemática da Universidade de Costa Rica. E a Adriana vai falar para a gente de estados de equilíbrio para aplicações isotópicas ao difio de anócio. É isso, Adriana. Quando você quiser, pode tentar compartilhar sua tela já quando você quiser. Dá para ver? Dá para ver, sim. Ótimo. Então, obrigada, Patrícia. Quero agradecer primeiro as organizadoras do evento, especialmente a Patrícia e a Luciana, que foram as que me convidaram. E, como falou a Patrícia, eu sou da Costa Rica, eu trabalho na Universidade de Costa Rica, trabalho no Centro de Investigação de Matemática Pura e Aplicada, SIMPA, não é o mesmo SIMPA que todo mundo conhece, é outro, só para esclarecer. E eu quero falar hoje sobre estados de equilíbrio de mapas isotópicos anócios. Agora, eu separei a minha palestra em duas partes, basicamente. Uma primeira, que é a introdutória, pensando principalmente se tiver alguém de gravação. Não sabem nem o que é um sistema dinâmico, nem a teoria gótica, porque o resultado que eu vou apresentar é um trabalho que eu fiz com o Regis Baral e o Fabian Álvarez, da Unicamp, que é um pouquinho técnico. Então, precisam de várias definições para todo mundo entender o resultado. Então, eu quero fazer essa introdução primeiro para todo mundo ir da mão. Então, peço desculpas para o pessoal de dinâmica, que talvez vai ficar meio trivial nessa primeira parte. E na segunda parte, eu vou falar propriamente do resultado. E a ideia da prova, que mesmo que seja um resultado muito técnico, dá para explicar bem fácil fazendo desenhos. Então, é um resultado que eu gosto por conta disso, que dá para explicar com desenho que geralmente é complicado fazer isso. Então, vamos lá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode só ligar o microfone, escrever no chat. Ali a gente para um minutinho, tá? Então, o primeiro, o que é um sistema dinâmico? Então, um sistema dinâmico é um sistema que vai mudando pelo tempo. A gente, principalmente, trabalha com dois tipos. Um sistema dinâmico contínuo, por exemplo, se já conhecem, o que são equações diferenciais. Então, a gente tem uma equação diferenciada desse jeito. E um exemplo de um sistema dinâmico contínuo é simplesmente o fluxo, que é a solução daquele sistema. E é, basicamente, quando a gente muda o tempo, a gente vai vendo o que acontece com aquele fluxo, né? Outro jeito de trabalhar com sistemas dinâmicos é trabalhar com sistemas dinâmicos discretos. Por exemplo, com funções tipo x². A gente o que faz é olhar o que acontece quando a gente pega um ponto, aplica a função uma vez, duas vezes, três vezes. E o que acontece com isso quando a gente vai aumentando a quantidade de interações nessa função, ok? Agora, o que eu quero trabalhar, precisamente, tem que ver com sistemas dinâmicos, mas é mais do lado da teoria algótica. A teoria algótica, basicamente, o que faz é estudar as propriedades estatísticas dos sistemas dinâmicos. Então, a gente o que quer é um jeito de poder medir certas propriedades do sistema dinâmico. Então, para ter essa noção de medir alguma coisa, a gente define umas funções que a gente chama de medidas, propriamente. Por exemplo, se a gente está na reta, a gente tem o valor absoluto, né? Então, a gente pode medir, por exemplo, para a distância entre um ponto e o outro. Esse é um jeito de medir alguma coisa. Ou, por exemplo, se a gente já está no espaço, no R3, no R2, se a gente pode falar de área ou de volume do jeito que a gente está trabalhando. Em casos mais gerais, a gente pode definir outros tipos de medidas. Por exemplo, essa última daqui. Se você pega um conjunto X qualquer e um ponto nele, você pode só definir a medida como sendo o delta de direitos. Que é, basicamente, uma medida que a gente está. Pegue um conjunto. Será que esse ponto aqui, o A, está no conjunto E? Se ele está, a gente fala que a medida é 1. Se ele não está, então a medida é 6. E acabou. Só tem esses dois valores, 1 ou 6. Agora, é importante ver que nessas medidas que eu presento aqui, tem uma diferença. Por exemplo, se a gente pegar a primeira e a gente pega todo o R e quer medir L, a medida vai ser infinita, né? Então, nem toda medida vai ser finita. Porém, essa última que eu presento aqui, tem um valor máximo que é 1. Nós vamos nos enfocar medidas desse último tipo, que são medidas finitas. E, propriamente, que é o maior valor que eles vão tomar, que é o valor 1. A gente chama dessas medidas medidas de probabilidade, tá? Agora, a gente já tem uma dinâmica e tem um jeito de medir propriedades daquela dinâmica. Mas qual é a relação que tem essas duas coisas aqui? seria o seguinte. A gente chama de medida invariante aquela medida onde a dinâmica não interfere na medida do conjunto. Então, se você olha a medida do conjunto E, ele vai ser a mesma medida quando a gente pega a primeira imagem pela dinâmica que nós temos. Ok? Então, por exemplo, pense de novo na parte de uma dinâmica na rede. por exemplo, essa daqui, a traslação. Se a gente tem aquela medida que é o valor absoluto, olha que quando você pega um intervalo, por exemplo, e você traslada ele, o intervalo não mudou o tamanho dele, né? Ele só mudou a posição, mas o tamanho dele continua sendo o mesmo. Esse é um exemplo de medida invariante. Você bota dinâmica, mas mesmo assim o tamanho do intervalo no muro. ou se vocês pegam no outro exemplo das deltas de Dirac, se o ponto A que eu peguei aqui fosse um ponto fixo e dizer que quando eu boto a dinâmica o f de A é o mesmo A, nesse caso, acontece a mesma coisa. Essa medida daqui vai ser invariante, porque todo conjunto que tem o ponto A vai ser o mesmo independente se eu apliquei a dinâmica ou não, porque o A não mudou de localização. Agora, nós vamos trabalhar com umas medidas importantes que são chamadas medidas ergódicas. O que quer dizer isso? Uma medida ergódica, sim, ela dá medida cero ou medida total aos conjuntos invariantes. Por um conjunto invariante, eu estou me referindo a esta parada aqui. Você pega um conjunto e a imagem inversa dinâmica é o mesmo conjunto. Então, nesse caso, necessariamente, a medida do conjunto tem que ser cero ou tem que ser a medida total que a gente está trabalhando nesse caso que são medidas de probabilidade, seria a medida 1. Agora, tem muita coisa interessante que a gente pode fazer com medida. Para o resultado que eu quero, eu vou precisar de duas coisas a mais. a primeira é quando a gente trabalha com o espaço consciente. Imagina, por exemplo, que você está, deixa eu ver se consigo fazer a negociação aqui, imagina que você está, por exemplo, desculpa, aí. Você está, por exemplo, no R2. Então, você tem o eixo, o eixo vertical e eu acho o resultado. Ali você tem, pode olhar, por exemplo, cada uma das linhas verticais. Ali eu posso interpretar essa linha vertical como sendo só um ponto só no meu espaço. É tipo que eu estivesse interpretando esse ponto aqui como se fosse toda a linha vertical. Eu quero olhar qual é a medida quando eu olho esses objetos como sendo um ponto só. isso dali é o que acontece quando eu pego o consciente. Meio que eu estivesse projetando todo o R2 na parte vertical. Então, a medida que eu tinha no meu espaço original, no meu espaço eixo aqui em cima, vai ter uma correspondência no espaço consciente. De ser quando eu olho essas linhas como se fosse um ponto no meu espaço. Esse é um jeito que eu posso trabalhar as medidas, mas tem outro que é muito relacionado com isso aqui, que é olhando a desintegração das medidas. Do mesmo jeito, pensa de novo que estamos no R2, estamos olhando as linhas verticais. Então, eu posso olhar minha medida no espaço total, no R2, ou posso olhar ela restrita em cada uma daquelas linhas verticais. Então, se eu pego a partição do meu espaço por aquelas linhas, sendo a partição P, cada uma dessas medidas no sub-P é como se eu estivesse olhando a minha medida restrita naquela linha verticada. Então, eu posso relacionar cada uma dessas medidas com a medida original desse jeito. Ou seja, eu sempre posso, tendo a desintegração da minha medida, eu posso recuperar de volta a medida original relacionando as medidas em cada um dos elementos da partição e a medida do espaço consciente, que eu falei anteriormente. Essas duas propriedades da desintegração e espaço consciente vão ser fundamentais na prova que eu vou fazer daqui a pouco. Então, é importante que todo mundo entenda direito o que é essas duas decomposições. Agora, o título da minha palestra é o estado de equilíbrio. Para a gente entender o que é um estado de equilíbrio, eu preciso definir o que é entropia. Entropia, basicamente, o que ele mede é tipo o grado da complexidade do sistema dinâmico. Formalmente, a gente pode definir a entropia métrica como sendo este limite da PIX. Que, basicamente, o que ele tenta medir é a quantidade e meia da informação que a gente vai ganhando com cada uma das nossas iteradas. Então, quando a gente fala de estado de equilíbrio, a gente quer ver quando que alguma medida satisfaz essa igualdade daqui. Então, aqui a gente tem nossa entropia, que é a entropia que a gente definiu, e tem essa integral aqui, onde o PIX é uma função constante, contínua, desculpa. Ok? Então, eu quero ver quando é que esse super é atendido por alguma das minhas medidas, das minhas medidas ergógicas, propriamente. Então, isso que eu estou procurando, quando que eu posso encontrar uma medida que satisfaz isso? E quando eu tenho aquela medida, será que eu posso, essa medida vai ser única, será que vai ser atômica, será que vai ter infinitas medidas, ou uma quantidade infinita? Que propriedade se posso dizer das medidas que satisfaz essa igualdade? Esse é o problema que a gente quer tratar. Mas, então, para analisar esse problema particular, a gente tem que delimitar a dinâmica com a que nós vamos trabalhar. Dependendo da dinâmica que a gente trabalha, se vai mudar as ferramentas que a gente tem. Então, no nosso caso, a gente quer trabalhar com difeomartismos parcialmente hiperbólicos. Então, o que é um difeomartismo parcialmente hiperbólico? Estão descendo. Olha aqui, nós temos o produto da ação de uma matriz notora com a identidade. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente tem duas dimensões. Uma, o eixo X, que a gente vai ter uma expansão. cada vez que a gente aplica esta matriz aqui no eixo X, ele vai sendo multiplicado por dois. Então, ele vai crescendo e crescendo. Porém, quando a gente vota no eixo vertical, no eixo Y, a gente está multiplicando por um meio. Então, cada vez vai fazendo a coisa mais pequena, vai contraindo tudo. E a última direção que a gente tem, que é a identidade, ela deixa todo mundo fixo. a gente tem três espaços, está decompor o espaço em três. Uma parte que expande, uma parte que contrai, e uma parte, neste caso, que deixa todo mundo fixo. Mas, poderia ter uma pequena expansão, contração, mas que fica um pouquinho mais fraca que as outras. Esse é um difetorismo parcialmente hiperbólico, que a gente pode decompor o espaço nesses três subespaços ali, com essas propriedades. mas, nós queremos não trabalhar com todo o difetorismo parcialmente hiperbólico, mas com um tipo particular de difetorismo parcialmente hiperbólico, que são os derivados diagnósticos. Os derivados diagnósticos são os difetorismos parcialmente hiperbólicos, que são isotópicos a uma parte linear, a um otomatismo diagnóstico linear. Ok? Então, aqui a gente tem essa função H, que é uma isotopina. e esse H é muito importante para o que a gente quer fazer, porque vai determinar a passagem entre o informatismo F e a sua parte linear. Agora, dependendo das propriedades que tem esse H, a gente pode ter diferentes propriedades nos estados de equilíbrio. A gente tem que analisar com cuidado qual é o comportamento daquele H, quais propriedades tem, para poder determinar se a gente tem unicidade, por exemplo, do estado de equilíbrio, não. já com isso, acabou a primeira parte, que era a introdução, espero que já todo mundo esteja na mesma folha do que eu. E agora sim, quero introduzir o resultado que a gente vai trabalhar agora. Qual é a ideia? Eu falei para vocês que quando a gente estuda estado de equilíbrio, a gente pode estudar a existência do estado de equilíbrio, a unicidade ou outras características que eles têm, certo? Então, no meu caso, o que eu quero trabalhar não é na existência propriamente, mas já você tem um estado de equilíbrio para definir os fismos derivados da, praticamente hiperbólicos derivados da nossa, que propriedades eles têm? Será que esse é o único estado de equilíbrio? Será que a gente tem uma quantidade equilíbrio? Será que a gente pode caracterizar eles, por exemplo, dizer, ah, eles são atômicos, eles são um único, tem um único átomo, coisas assim? Isso que a gente vai tentar responder no resultado agora. Então, lembra que eu falei que os fismos parcialmente hiperbólicos têm aquela decomposição, uma parte expansora, uma parte contratora e uma folha central, que tem um comportamento místico. agora, essa folha central é muito importante, porque dependendo de como ela é, vai aumentar a dificuldade do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar nesse problema com folha central dimensão 1, isso foi feito pelo risóstomo tassi, ok? Um resultado deles. E a ideia principal deles é analisar o comportamento daquele H, aquela isotopia, que eleva o F na sapatinha. Então, o que acontece? Se o H é injetivo, ali pronto, você vai ter unicidade. Mas se ele não for, vai acontecer algo como isso. Você vai ter intervalos como este azul ou este vermelho aqui, que quando você eleva pelo paleisotopio, você vai ter um ponto só. Ou seja, todo esse intervalo, quando você eleva anisotopia, vai colapsar num ponto só na parte linha. Por isso que eles chamam desta parada intervalos colapsados. Então, qual é a ideia? Imagina que você tem isso, você tem aqui o seu intervalo e tem uma direção no intervalo, que é essa fecha que eu boto aqui. Ali, se meu difeomorfismo preserva essa direção, o que eu vou conseguir mostrar, o que eles, na verdade, o que o sócio não é possível mostraram, é que você pode construir outro estado de equilíbrio, onde você não vai ter unicidade. E aqueles estados de equilíbrio, as medidas restritas nos intervalos vão ser medidas atômicas. Ok? Então, o que a gente se perguntou foi, ok, a gente tem este resultado, o que o sócio é muito possível, no caso de dimensão de folha central 1. O que acontece se a gente tem mais uma dimensão, por exemplo? O que acontece se a gente tem uma dimensão 2? Obviamente, a gente não tem esta ferramenta, porque a gente já não tem mais intervalos colapsados, tem conjuntos no R2 que colapsam, talvez, em um ponto. A gente já não tem essa parada da direção, porque no R2 a gente tem um monte de direções. Então, como que a gente faz? Então, a nossa inspiração veio, do resultado do carrasco, lisano, pujás e bases. Ali, eles botam umas condições que controlam, de certo jeito, a geometria da folha central. E como é que eles fazem? O que eles pedem é que a sua folha central você pode decompor como folhas lineares. Ou seja, imagina, volta de novo no R2, você está decompor o espaço, por exemplo, as linhas verticais e unidos horizontais. Ok? Então, a gente pegou a ideia deles, dessa, que a gente chama de estrutura retangular, e utilizou essa estrutura para a nossa prova. Então, nós botamos algumas condições que estão vendo o trabalho deles. Por exemplo, uma delas é que quando você pega a imagem inversa, pela isotopia, de um ponto, ela vai ser a união finita de retângulos. Ou seja, você vai ter, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é o retângulo, mas você vai ter só uma quantidade finita de retângulos que a gente vai poder controlar. E, basicamente, qualquer intervalo vai estar, de dois pontos que estão na primagem, também vai estar naquela primagem. Sempre sobre a decomposição que a gente fez de espaço. Talvez esta definição fique muito complicada, mas aqui fica mais fácil de entender. Então, o que é um retângulo? A gente tem a nossa decomposição em linhas horizontais, que são estas pretas aqui, ou esta vermelha aqui, e a gente tem a decomposição em linhas verticais, que são estas aqui, ou, por exemplo, esta azul aqui. Ok? A gente vai decompor nosso espaço em essas linhas e nossos retângulos são, basicamente, são figuras deste jeito, que a gente define como se fosse um retângulo em R2. A definição aqui é um pouco mais complicada, ali vai precisar da definição da holonomia, mas pensa que estamos em R2 e a gente tem um retângulo em R2. Ok? Então, o que a gente fala é que quando você pega a primagem de um ponto pela isotopia, essa primagem vai ser a união finita de retângulos deste jeito. Ok? Agora, a gente agora tem retângulos que o que a gente pode, tem um certo controle sobre a folha central, que o que a gente pode dizer sobre as medidas, os estados de equilíbrio. Então, o nosso resultado está baseado na medida deste conjunto aqui, que é, basicamente, o conjunto dos pontos onde a gente não tem injetividade. ok? Então, não se assustem aqui com o enunciado que é muito grande, mas, basicamente, se a gente tem um hipomorfismo que é derivado da nossa, tem algumas propriedades ali, a gente tem existência do estado de equilíbrio, se a medida do conjunto, aquele conjunto onde a gente tem, não tem injetividade, tem medida cero, nesse caso, a gente vai ter um estado de equilíbrio único. Mas, se ele for um, lembra que a gente está trabalhando com medidas erogóticas, então, esse conjunto vai ser invariante, então, só tem duas possibilidades, ou tem medida cero, ou tem medida total, medida um. No caso dele ter medida total, a gente consegue decompor essa medida de tal jeito que a decomposição tem uma quantidade quinta de átomos. equilíbrio. Olha que aqui, eu não estou falando, no contrário do resultado do Tassilic e Sostrum, que ele tem outro estado de equilíbrio. Por quê? Porque mesmo com todas as hipóteses que eu botei, mesmo tendo a estrutura de retângulo que eu botei lá cima, eu ainda não tenho controle de como o H leva as folhas centrais do erro na sua parte linha. Então, como eu não tenho controle, eu não posso garantir que exista mais um estado de equilíbrio. Mas, se eu botasse alguma hipótese sobre como aquele H leva as folhas centrais, eu posso garantir duas coisas, que vai ser virtualmente hiperbólico, isso quer dizer que cada folha central vai ter um átomo e que vai ter mais um estado de equilíbrio. Então, a gente já não tem unicidade do estado de equilíbrio. Mas, olha, que já quando a gente mudou a dimensão em um nível mais, passamos de dimensão um, dimensão dois, a gente precisa ter muitas mais hipóteses, muito mais controle do que está acontecendo com o H para poder garantir os resultados que eu teci e as pessoas não fizeram a dimensão um. Agora, qual é a ideia da prova? Eu falei para vocês que a prova é muito técnica porque a gente tem que ver, por exemplo, que os espaços que a gente está trabalhando são modíveis, que satisfaz todas as condições que a gente precisa para poder fazer as provas, mas a ideia principal é baseada num desenho. Ok? A primeira parte é trivial. Se você tem que basicamente o H é injetivo, você vai ter um estado de equilíbrio só. Ok? Basicamente, porque nossa hipótesis é que tem um estado de equilíbrio único na parte linear. Então, com isso, já é suficiente para garantir que no F também vai ter um estado de equilíbrio só. A parte injetiva é muito tranquila, mas quando a gente não tem injetividade, um dia parece o problema interessante. Então, vou tentar explicar a prova com essa definição. Ok? Então, qual é a ideia? Lembra a ideia do pensamento como assim? Eles pegavam em intervalos que colapsavam quando iam pelo H e ali eles conseguiam construir que a medida naqueles intervalos em que a partição era atômicas em que tinham um átomo em cada folha central e a partir dali construiam uma segunda medida que era um estado de equilíbrio. Então, a gente quer tentar utilizar argumentos similares a isso, mas agora não é a estrutura de retângulo. Então, o que a gente faz? Nosso retângulo, pensemos que está em dimensão 2, então, a gente tem as linhas horizontais, as pretas, que eu chamei daqui do F2, e as linhas verticais, que são estes aqui, que eu chamei do F1. Então, por exemplo, eu sei que quando eu pego a pré-imagem de um ponto pelo H, eu vou ter uma quantidade infinita de retângulos. Então, cada um daqueles retângulos eu vou partir pelas linhas verticais, com essa linha vermelha que eu vou pegar aqui. E essa vai ser a minha partição Q. Agora, então, eu vou trabalhar com a desintegração da minha medida naquela partição, no Q. E se vocês olham, essa linha vermelha é como se fosse um intervalo deles. Então, se eu tenho aqui alguma direção nessa linha, e eu suposto que a minha dinâmica preserva aquela direção, aquela orientação, eu vou mostrar um jeito similar que eles fizeram, que essa medida aqui vai ter um átomo. Agora, qual é a ideia disso? primeiro a gente vai mostrar que é átomo. Agora, pela atômica eu estou falando que, por exemplo, a medida é uma combinação de delta de dígitos. Ok? Então, a ideia é fazer a prova por contradição. O que acontece se não? Então, se a gente não tem medida atômica, a gente vai chegar a uma contradição com a ergonicidade. A gente vai construir um conjunto que é invariante, mas que tem medida, não tem medida cero, tem medida positiva, mas também não tem medida 1. Ok? Então, ali a gente consegue mostrar que a medida tem que ser atômica, mas pode ter vários átomos, pode ter até infinitos átomos. O que acontece em tal? Como ele preserva a orientação, na verdade, a gente vai conseguir mostrar que tem uma quantidade infinita de átomos e como tem uma quantidade infinita, por exemplo, eu penso que eu tenho dois. Eu posso falar do primeiro átomo e do último átomo. Lembra que eu tenho uma orientação. Eu posso falar que é o primeiro que é o último. E se eu consigo falar isso, de volta, eu consigo construir dois conjuntos que vão ser invariantes e que não vai ter nem medida zero, nem medida total. Então, de volta, eu vou contradiar a ergonicidade. Então, ali, o único que pode acontecer é que nessa linha vermelha a desintegração da minha medida tenha um átomo só. Então, por cada uma das linhas que eu tenho aqui, a desintegração da minha medida vai ter um átomo só. Mas, agora, o que acontece com o retângulo tulo? Ali onde vem aquela parte do espaço consciente. Eu quero levar tudo que acontece no retângulo como se estivesse projetando sobre a linha F2. Então, eu vou assentar o espaço todo o meu retângulo aqui, no F2. Então, cada átomo que estava nessas linhas vermelhas vai ficar aqui, no F2. Mas, agora, estou trabalhando no espaço consciente, no F2. No F2, também, vai ter uma orientação, que é a orientação que tinha no F1. E, fazendo o mesmo argumento que eu fiz, porque, olha, é que se vocês colapsam todo o intervalo aqui, nessa linha aqui, é como se fosse o intervalo de volta, se eu estou no espaço consciente, mas é um intervalo lá. Então, faça o mesmo argumento que eu fiz antes e consigo mostrar que, nesse outro intervalo, no espaço consciente, vou ter um átomo só. A minha desintegração da medida vai ser um átomo só. Deixa eu ver o que é certo. Agora, quando tem um átomo só aqui, esse átomo, na verdade, vem de um dos átomos das líneas vermelhas. Então, o que estou mostrando é que aquela desintegração vai ter um átomo só em cada um dos retângulos. Agora, lembra que a imagem da isotopia é uma quantidade infinita de retângulos. Então, a desintegração da medida vai ter uma quantidade infinita de átomos. E, por isso, a gente conclui a primeira parte do tereco. Quando a gente não tem controle sobre como a imagem e as folhas centrais, a gente só pode concluir isso. A nossa medida vai ter basicamente um átomo em cada desintegração. Desculpa, a minha medida vai ter um átomo em cada um dos retângulos. Mas, se eu tiver esse controle sobre como a imagem e as folhas centrais, eu posso mostrar o seguinte. Cada um destes átomos que estão aqui são os átomos que eu tenho em cada um dos retângulos. Ok? Então, o que eu faço? Se esta daqui fosse toda a folha central, como eu posso controlar o jeito como ela vai e vem da parte linear, eu posso pegar o espaço quociente aqui também, por exemplo, nesta linha vermelha e colapsar na foliação F2 e levar todos os átomos nessa mesma folha, nesse mesmo intervalo aqui vermelho e faço o mesmo argumento que antes. Então, se eu posso ter controle do como levo as folhas centrais da parte linear, eu vou conseguir mostrar que, na verdade, eu vou ter um átomo só em cada uma das folhas centrais. É dizer que a minha medida vai ser virtualmente hiperbólica. E, além disso, olha, por exemplo, esse intervalo começa aqui no A1 e termina no ANDX. Eu sei que a minha medida vai ter um átomo só ali. A desintegração da minha medida tem um átomo só. Então, posso construir outra medida pegando outro ponto diferente nesse intervalo. Por exemplo, pegando um dos extremos, o ANDX ou o A1. Como eu sei que eu tenho um átomo só lá, eu posso pegar um que seja diferente e com esse outro ponto eu vou construir mais uma medida que vai ser estado de equilíbrio e que vai ser diferente porque a desintegração é diferente da medida original. Desculpa, e a gente pode construir mais uma medida tirando a unicidade dos nossos estados de equilíbrio. E basicamente era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigada, Adriana, pela palestra. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Ah, Eleonora gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Eleonora, por favor. Obrigada, Adriana, eu gostei muito da sua palestra. Eu tenho uma pergunta. Você está trabalhando só na topologia C1, ou seja, nifiamorfismos só em C1, não mais em C1. Você tem alguma ideia de propriedades parecidas à fisicalidade dessas medidas? Não. Não, na verdade eu não trabalho nada. pseudo-físicas não têm pensado nada. Porque tem um conceito de pseudo-fisicalidade que o Eber e eu publicamos faz uns anos, que no caso de Anosso e de os estados de equilíbrio são os pseudo-físicas, as medidas pseudo-físicas são estados de equilíbrio. O recíproco não, não se sabe se é verdadeiro ou não, mas nós não podemos demonstrar o recíproco. Obrigada. Obrigada, Eleonora, ainda não trabalhei nessa parte, mas agora fiquei com vontade de fazer, a gente pode conversar depois. Ok, muito obrigada. Obrigada, Eleonora, pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário a fazer? Se não, vamos agradecer novamente à Adriana por essa ótima palestra. Obrigada. Obrigada, Adriana. Ej Ejam A Ejam A 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 I'm Anja Renda. Hello, Anja. Hi. Hi. Oh, so... It's a pleasure to meet you after many technical problems we had with emails. I don't know why my universe and her universe does not like to change emails, so we got this spam many times. But at the end, it's working. So, welcome, Anja. So, we are continuing with her talk. Okay. So, should I directly share my screen? Yes, please. Okay. I have to do this. Okay. Perfect. We see it. Yeah. So, again, it's a pleasure. to have Anja Renda-Kerwekos. She is from the Heidelberg University in German. And, among other interests, she likes to play billiards, like mathematicians do. and she will tell us about how to unfold billiards, a billiard table into a translation surface. Yes, Anja. Yeah. Thank you very much. Right. So, my research is usually on translation surfaces. And they do have some dynamical aspects. But it's not always what I do here. But there's a very nice connection to two dynamical systems that I want to tell you about. And we start really just playing billiards. So, we take a billiard table. Let's take a standard rectangular billiard table. and then we have a point. So, our balls are points. And we take a direction. We play into that direction until we hit the edge. And here, we use the rule that the angle of incidence is the angle of reflection. So, our ball bounces off and does this. And then it continues. Well, yeah, well, in a straight line. and perhaps bounces off here again and here again. And so, it continues. And we can play that in this rectangle. This is how people are used to it. Or we can also take more complicated billiard tables. People actually do that. I have a picture here. This picture was taken by Mundejin that sometimes people play billiards on L-shaped tables. She has found this in South Africa somewhere. Or we could also take triangular billiards, any shapes that we like. And then the question is, when we do that, do we always find a closed path, like a closed orbit, a periodic path? orbit. So that's the guiding question for today's talk. And the interesting thing about it is that it's actually open. So even for triangles, take any triangle, play billiard in it, ask whether there's a closed orbit. In all generality, it's not answered. what is known is that the answer is yes, there exists a closed orbit. If all angles of the, I'm talking about triangles now, so this is specifically for triangles, if all angles are at most 112.4 degrees. Okay, so that's very specific somehow. And this is one partial answer. But there's another partial answer that I want to tell you about. And it starts with, again, let's play billiards in a rectangular shape. No, that was a very bad rectangle. Let me just use this here. Okay, that's a much better rectangle. And now I will not draw the ball in the direction. You can just imagine the same picture as before. But imagine that if I take the ball in this direction, now instead of reflecting the ball and continuing in this direction, I could reflect the billiard table and look at what happens then. And to see what's happening, I put somehow my initial on the table. Otherwise, you will not see that as well what I want to show you. So I will reflect the table. so I do this. Okay. And now when I had my ball here and this direction, I followed the billiard path. Now I'm continuing in this reflected table and it continues like this. So now I might hit the boundary again like here and I do the same. I again reflect it. Oh, yeah, that's a good reflection. And perhaps my ball continues like this. Now I hit here. So again, I reflect. Okay. And perhaps the ball hits here and I do the same. and I could continue like this forever, of course. But what's more interesting is I don't have to continue forever because actually what you see here now, this copy is the same as this copy here. So actually we don't need this copy because we have it already. So the other four, they were really different. That's why I put this decoration on it so that you can see that they're different. But this one here is exactly the same. So we can remove that and say instead of that, this one here, if I go out there, I come in here. And you can see that if I do the same like going out here, then I would get to this one. So actually going out here is like coming in here and going out here is like coming in here and this and this and this one and this one. So now we have like a finite representation of the billiard or love of we have a different phase space now for our dynamical system, this billiard thing. And this is like finitely described. And now our ball, if I draw it again, goes now perhaps something like this. So it's geodesic here, straight line, it's much easier to understand. I want to show you one more thing in this example, which is look at this copy here. this side here is glued to this and this edge here is glued to this. So actually we can take the whole thing and glue it here. Okay, now you see that I didn't do that well. Let me just cheat. Okay. And now we have an object that you will recognize. This, let's remove that, need that. this here now is actually a torus if you do the gluing. So now instead of having this complicated billiard path in the rectangle, we do have a straight line flow on the torus. So we do have a geodesic flow on this. So this here is a torus and we do have a geodesic flow on it. So actually we do have a geodesic flow on the unit tension bundle here because we can do it for every direction. But very often we just fix a direction. Let's talk about the vertical geodesic flow, for example. Okay. and about the straight line flow on the torus, we know since a long time from Vail, from Vail theorem, that if we do that for, let's say it's for a square torus, so our rectangle is now a square, then we flow in a rational direction that the flow is periodic. if we do it for an irrational direction, it's uniquely ergodic. So very easy to understand. Now the idea is that if we do that with a triangle and we also do this unfolding thing, so this construction is called unfolding, then hopefully we can also do that with only finitely many copies. what did we need here to have finitely many copies? We needed actually that the angles that we have are right angles, so if we do it four times, we come back. So it's not very special, I mean, it's not important that it's a right angle, what's important is that it's rational. So whenever we have some rational polygon, then we can unfold it and have finitely many copies that we glue together with identifications, which are by translations, because that's how we want our copies to fit together, and this object now is a translation surface. So that's what we want to talk about. So translation surface, and they don't have to come from billiards, objects, but if we take a billiard, we can get one, is a union of taking finitely many polygons and identifying the edges by translations. Now we have seen in this example already that we might glue the copies together differently. so to really specify the translation surface, when we give finitely many polygons and their edge identifications, there are still different ways to describe one translation surface. And what we can do is, what we did already before now, is we cut and we re-glue. So we took this fourth copy and we moved it at a different place. So up to cutting and re-gluing, we consider them equal if we just have to do that. Let's look at a more complicated example. So a very famous example is we take two pentagrams and now we want to identify the edges by translations. Actually, here I don't have to put any letters that indicate my gluings because I have for each edge, I have only one possible partner for gluing. So if I take this polygon then I can, for example, glue it here. And then this edge here is glued here, but now I cannot do this identification nicely anymore because I can only, if I want to have it in the Euclidean plane, I can only do one such gluing. But you can try to do it in your mind and when you do all the identifications, so I do write them down for a moment, identifying this, this, then what you get is that this is actually a double torus genus 2 surface. And what we have here is that this surface now is not just the topological surface as I've drawn it here, it has more structure because for every point that I take, I have a neighborhood which is flat. So I have a flat structure on it. Now you might complain and say, yeah, but what about this point? I don't have such a neighborhood, I only have a half neighborhood. But we have the gluing, so the point is actually the same as this point, so there's another half, so this is a flat neighborhood. But you were complaining for a good reason, because I could take this one here and I just have a piece of a neighborhood. But well, this is glued by B, so actually it's the same point as this and I have a piece more of a neighborhood. And that's like glued by A, there's another piece of the neighborhood. But you already see that something is weird. So let's continue this. There's this piece, there is this piece, this piece, here, here, okay, and now we have the full thing. Let me remove the other two, so. Okay. Now, this is not a flat neighborhood, but it's just a degree three cover of a Euclidean disk with the structure of a Euclidean disk. And so this is an exceptional point, that's a singularity. So that's a singularity, and I might have finitely many of them. They do play a role later when we talk again about the geodesic flow. But important to remember, there's only finitely many of them, and they come from the corners of the billiard, when we start with billiards. Okay. So let's talk about the geodesic flow quickly again. And then I want to also introduce a second dynamical system. For the geodesic flow, this is a dynamical system on this given translation surface. So I've done it a little bit nicer here. I take now any point, and I have a given direction. And on this topological surface, you don't see so nicely that a given direction really is something well-defined. But remember that it comes from this picture, and in this picture, a given direction makes sense. There's one problem, which is if you run into this point, then you don't know how to continue. So that means if you run into this point, you have three possibilities to continue. So when I said before that the flow is, I want to write it down, the flow is an R action on the unit tangent bundle of the surface, then formally it's not a flow, because it's not defined for every point for all time, because we might run into the singularity. But that happens with probability zero, so let's forget about that. Okay, that's the first dynamical system that we want to talk about. The second is one given by GL2R. So GL2R acts on the Euclidean plane. sure, like two times two matrices non-singular. But if they do that, acting on the Euclidean plane, they can also act on polygons. And in particular, something that was parallel, so you could identify it by translation, stays parallel. And if it's parallel, then also it stays the same length. So, if we apply GL2R to a translation surface, given by a union of polygons, we get again a translation surface. So this acts on the moduli space of translation surfaces. Let me explain that with an example. Let's take 1T01 and apply that to a torus. Then what we get is a torus which is slightly sheared, or a square which is slightly sheared. But we still have the same gluings, like top and bottom, left and right. here I indicated a one parameter family in GL2R. So you can see that I can also define an action by this, like an R action, now on the moduli space. So I take my torus, sheared more and more and more. So what happens if t is equal to 1? Then my torus now looks like this. Why is that any different from any other t? Because we said we have this cutting and gluing. I could now cut here, take this piece, move it over here. And we have the same torus again. So we have actually non-trivial stabilizer here. And the stabilizer is called the reach group. I wrote here SL2R because if we want to stabilize a polygon or a union of polygons, we definitely have to stabilize the area. so only SL2R is possible. And so this reach group somehow tells us what are the symmetries of a translation surface. If you have a large reach group, you have many symmetries. If you have a small reach group, then you don't have so many symmetries. And now these two dynamical systems, so let me recap. we have the geodesic flow on a given translation surface, and we have the GL2R action on the modular space of translation surfaces. So it seems to be two very different things. But these are nicely related. And one way in which they are is Maser's criterion. And Maser's criterion says the following. Now we look at a different one-parameter subgroup given by gt, which is e to the t 0, 0, e to the minus t. This now, this one-parameter subgroup defines something which is called the Teichmüller flow on the moduli space. If you know about Teichmüller theory, it has to do with that. If not, it doesn't matter for us now. But the interesting thing is this Maser's criterion. If we now have a translation surface, and we look at the orbit of this flow, now this is something happening in the moduli space. And if it comes back to every compact set, so if it's recurrent, then we get the geodesic flow on this translation surface, so the other dynamical system, but that we know about it, that it's uniquely orgotic. And that's quite surprising that these things fit so well together. And we can use this criterion for a couple of results. The first one tells us, of course, something about how many directions are uniquely orgotic. And that was proven by Kerkhoff, Maser, and Smiley, that almost every direction, the geodesic flow, is uniquely orgotic, using Maser's criterion. There's another one, which relates back to Rayel's theorem, because we want to say something about the billiards, that was the idea. And for Rayel's theorem, remember it says on the flat torus, the geodesic flow is either periodic or uniquely orgotic. There are only these two options. Now, that's very special really for the torus. But are there perhaps other special translation surfaces like this? And yes, there are. And they can be characterized. Oh, that's not the one that I want to say here. Oh, I have written down the wrong one here. Okay, then let me, it comes from the same paper. Let me just write it. It also brings together the reach group. So something about the symmetry and then about the geodesic flow on it. So it says if the reach group is as large as possible, and in that case it means it's a lattice. So that is meaning co-finite. We choose our always function groups, so that's why we can talk about co-finite. Then the geodesic flow for any direction it's either periodic or it is uniquely erotic. so similar as for the flat torres. And we have seen an example of it, so I don't want to calculate now what is the reach group of this double pentagon that we looked at, but the reach group is a lattice, so also there we have that take any direction, either it's periodic or it's uniquely erotic. And the third application that I want to give here is a theorem by Maser also, which says that whenever you have a translation surface, you will find a direction which has closed geodesics. That was what we were looking for. We wanted to know can we close up? so perhaps the geodesic flow in this direction is not periodic, that might be, but at least one path is closing up. And this tells us using the unfolding construction, so this tells us them. If you take any billiard coming from a polygon and to make the unfolding work, to get something finite out of it, we need a rational polygonal billiard. So in any rational polygonal billiard, we can unfold that, have a translation surface, then we know there are directions with closed geodesics, so we know there exists a closed orbit. So that's another partial answer to the question that I raised in the beginning, like do we always find a closed orbit? So we also know yes, if all the angles are rational. Thank you. Thank you, Eija. So let's thank Eija. for this beautiful talk. And are there any questions? No? Maybe someone? Very nice talk. I have one question. Yeah, I have one question. So Eija, the only case you know, it's known that you have uniquely ergotistic is when you have the recurrence on the moduli space, or there are any other? no, there are, I mean, this is really a criterion. This is one direction. So people know another case. so yeah, there are some examples of them. Especially like you can have, so when you look here at this beach, it's called beach dichotomy. When you look at the beach dichotomy, you see there's either periodic or uniquely ergotic. There is nothing like minimal, but not ergotic, something like this. But these examples exist, but not under the condition that the beach group is launched. Sorry, not under the condition? Not under the condition that the beach group is launched. That is the last lattice. Yeah. Okay. So thank you. Are there any other questions? Is there any question on YouTube? Someone is taking care of that. No, there is no one. So let's thank Anja again. Thank you, Anja. And I will put when I have stopped sharing, let me stop sharing. I will put in the chat a link to a very nice video which has to do with this which was a contribution to Dance Your PhD by Diana Davis, colleague of mine. if people like this topic, I can just look at this video. It's very nice going awesome. Okay. Thank you. Great. Thank you. Pat, can we do the show show ? Yeah, and now we have some, how do you say that in English, show show? I have no idea. Show drawing. Drawing. Yeah, drawing. Thank you. Jacqueline. Go ahead, Luciana. Thank you. In Portuguese, okay? Okay. Andressa? Andressa. Andressa, I think, I think. No, a Leslie está na outra. Deixa eu só compartilhar aqui, a gente vai sortear esse kit, a sacolinha e a cadernetinha do evento, okay? Pronto. Pronto, Andressa. De 1 a 19. Número 15. 15 é Renata de Freitas. Okay, Renata, escreva para a gente, tá? Com seu nome completo, endereço completo, tá bem? Vou botar aqui no chat. Prontinho. Andressa, obrigada. Obrigada, Pathy, pelo intervalo. Se vocês quiserem beber uma água ou quiserem começar agora, fique à vontade. Tá bom, vamos fazer dois minutinhos de intervalo, Cristina, tudo bem para você? And I think if you do like to continue in English, I think it's okay also, if Luciana allow us. I'll leave Cristina the decision. Okay. Não, isso é muito difícil para mim decidir, você é quem manda. Fica à vontade, Cris, fale como você quiser. Até em espanhol, se você quiser. Deixa sentir o primeiro momento, a primeira palavra de sair, a língua de sair foi. Pertunha, Pertunha. Perfeito. Bom, então, começamos em dois minutinhos, eu vou acompanhar de volta então também. Ok, ok. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto